O que é o seu companheiro? E aí 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 E toda a vida E toda a vida Se liga Que o que é bom Eu-me oibes Para me ajudar E se liga E toda a vida Se liga E toda a vida E toda a vida Se liga Ao mesmo E toda a vida Eu não me lembro, não me lembro do meu coração Mas não posso entrar, mas eu não me lembro E do outro lado eu não me lembro O� passado eu não me lembro, a gente com muita droga, O que você tem? Quando eu sou batata aí Quando eu iria chegar Para a marcha quando eu marcha Te doce quando eu marcha Vire no Otário Chima do Colega Eu sou pantalla Amado Amado A parte com uma pessoa na inima mea da, da, na viaça mea te pôs na inima mea da, na gênerica pôs-o uma data lhe vê-te minha música acho que ela acho que ela não é só é muito gostoso e mais é 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Da saudade que mexe, da saudade que mexe Na lei na Xixi Vai tomar O foco mamãe, 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 xixi Música Música